Você se incomoda com a forma e o volume das suas coxas? Vamos discutir um pouquinho hoje sobre as próteses de coxa. Olá, meu nome é Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e hoje eu vou discutir um pouco com vocês sobre as próteses de silicone nas coxas. Elas têm indicação quando as pessoas têm algumas atrofias, alguma forma no posicionamento ósseo, ou atrofia da musculatura, ou atrofia do subcutâneo, que é a gordura que fica na coxa, ou até mesmo a junção de um ou mais desses fatores. Então, o que acontece? Quando a pessoa fecha os pés e encosta os joelhos, o que é mais interessante é que a parte interna da coxa não fique um vãozinho sobrando. Então, quando isso se forma, dependendo do grau e tudo, é interessante a gente estar preenchendo aquela região. Uma das formas de preencher é com a prótese de silicone. Geralmente, a gente usa uma prótese de panturrilha mesmo nessa região. Existem também alguns casos em que a pessoa tem uma atrofia, principalmente mulheres, na região lateral da coxa. Pode ser colocada a prótese na região lateral da coxa também. Pode parecer bobagem, mas principalmente nas mulheres, isso é um fator importante, porque a coxa faz parte da harmonização corporal da mulher e tem um grande significado de sexualidade nessa região. Então, a prótese é feita de silicone, é a mesma prótese que a gente usa na panturrilha. Então, a gente geralmente coloca essa prótese na região da coxa para ela estar fazendo um fechamento e corrigindo aquela assimetria. Essas prótese de silicone, elas podem depois ser complementadas com gordura também. Então, a gente tem aqui várias formas de prótese de panturrilha que a gente pode colocar na coxa. E como é feita essa cirurgia, então? Quando vai colocar na parte interna da coxa, a gente faz uma cicatriz que fica ali na virilha, mas um pouquinho na parte posterior. Embora a prótese na região mais interna da coxa, ela seja colocada da região medial, do meio até anterior, a cicatriz a gente consegue colocar na parte, no sulco ali do bumbum, perto da virilha, entre a virilha e o sulco do bumbum, na região posterior. Quando a gente vai colocar uma prótese mais lateral, aí sim a cicatriz ela fica num lugar não muito estético, pois a gente geralmente tem que colocar, fazer uma incisão na lateral da coxa. Então, por isso também que ela tem uma indicação muito precisa e é mais difícil a gente colocar. É mais comum a gente colocar a prótese na região lateral, principalmente quando tem alguma deformidade, resultante de alguma paralisia, ou alguma alteração muito importante. O mais comum é realmente na parte interna. Depois a gente faz essa incisão de aproximadamente 5 cm, a gente faz uma dissecção do local onde vai ser colocada essa prótese, então, e ela fica posicionada entre dois músculos que a gente tem nessa região mais interna da coxa. Essa cirurgia é uma cirurgia que deve ser feita num ambiente hospitalar. Os tipos de anestesia podem ser tanto o bloqueio, como a RAC, ou a anestesia peridural, mas pode ser feito também com uma anestesia geral, às vezes, para mais conforto da paciente. A paciente já pode andar logo depois que sair da cirurgia. A gente usa, no pós-operatório, uma meia cálcio, uma malha, tipo meia cálcio, que a gente usa por mais ou menos duas semanas. A gente recomenda não fazer atividade física também nesse período de duas semanas. e, após dois meses, está livre para praticamente todas as atividades. É isso que eu tinha para falar por hoje de prótese de coxa. Qualquer dúvida, inscreva-se no meu canal, posso fazer perguntas. E nos vemos na próxima semana.